Música Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo, eu trouxe aqui pra vocês mais uma gameplay de desafio dos bebês E hoje, como prometido, a gente vai mudar os visuais deles Então, bora lá né galera? Eu fiquei bem feliz que vocês gostaram da casa no último episódio Comentem aqui embaixo quem aí já baixou a casa E vamos lá, vamos começar aqui pela Vanessa Vamos trocar o visual dela Eu vou mostrar pra vocês eu arrumando porque muitas vezes vocês me pedem pra mostrar Então, ó, a Vanessa a gente não vai mudar a roupa casual porque a gente mudou recentemente Então a gente só vai colocar um tênis novo nela Porque o outro tênis sumiu né, sei lá se ela tava de tênis ou salto Eu acho que seria melhor a gente colocar um tênis do que um salto né Então, vamos aqui colocar alguma sandália nela Ó, essa aqui, uma sandalinha assim seria legal né Mas, não essa Ó, vamos ver o que tem aqui pra colocar nela Ahn, não tem muita coisa né gente Eu queria uma sandália Eu queria uma sandália normal Será que tem? Ó, tem essa aqui branca Será que fica legal? Pronto gente, já gostei dessa aqui ó Vai ficar essa aqui branca, eu acho que fica simples e fica legal Eu lembro que tinha até uma sandália Ó, pacotes Ahn, jardim romântico Não tinha uma sandália do jardim romântico, não? Hum, não, pelo jeito não Tá, então eu vou deixar essa aqui que eu achei que ficou legal E a Vanessa acho que tá pronta né A gente tem que mudar só a roupa formal dela Porque também desapareceu Então na roupa formal dela a gente pode colocar, sei lá Tem que ser uma coisa mais né, mais de mãe Então vamos ver aqui Ó, um vestido assim mais sério, deixa eu ver Hum, olha esse aqui é bonito hein Esse aqui é bonito Esse aqui preto Hum, não sei Vamos ver aqui um vestido formal legal pra ela Eu gosto desse, eu acho que esse aqui é sério e combina O que vocês acham? Eu vou deixar esse, eu vou só tirar o colar Porque eu acho que o colar não combina tanto com esse vestido Daí sim eu vou colocar um salto Ó, vou colocar esse aqui E pronto, a roupa formal dela vai ficar essa A esportiva a gente vai ter que mudar também A gente vai ter que mudar tudo praticamente né Porque sumiu tudo A esportiva a gente pode colocar um O que a gente pode colocar na esportiva? Um casaquinho rosa E uma calça né Vamos colocar uma calça preta Vamos colocar uma calça preta Um casaquinho rosa Não dá pra gente ver muito bem porque ela tá grávida né Então ela tá com barrigão Mas depois jogando, quando ela ficar magrinha de volta A gente vai conseguir ver a roupa um pouquinho melhor Daí a gente pode colocar um tênis desse aqui, branco E tá ótimo O pijama, ela já tá com pijama Roupa de festa Ela já tá com roupa de festa Só falta colocar o salto Que daí a gente pode colocar um salto tipo esse E a roupa de banho já tá pronta também Só falta colocar um óculos na roupa de banho né Então vamos colocar o óculos Pronto Agora é a vez da Giovanna Que a Giovanna a gente vai ter que trocar de cabelo Porque né, a gente tirou os sintomas dos personalizados Mas eu pretendo nos próximos episódios Colocar pelo menos algumas roupas e alguns cabelos de volta Tá bom galera? Na Gi eu vou colocar esse cabelo aqui Tá, eu vou colocar esse cabelo aqui na Gi Porque eu lembro que ela tinha um cabelo parecido com esse Quando ela era pequena Então eu vou colocar esse cabelo na cor castanha Eu acho que era nessa cor o cabelo dela Não era? Era ó Era bem escuro o cabelo dela Eu acho Então a gente vai colocar nessa cor aqui mesmo Daí a gente pode colocar uma pulseira nela Eu gostei desse cabelo A gente pode colocar uma pulseira nela Tipo branca Ó, e pronto Esse cabelo era parecido com o que ela tinha quando era pequena Quem lembra do cabelo que ela tinha quando era pequena? Ó, a roupa casual dela a gente vai ter que mudar Então vamos lá Deixa eu colocar o cabelo aqui nela Cadê o cabelo? Ó, era esse aqui Daí vamos escolher uma nova roupa casual pra ela Né, porque desapareceu a que ela tinha Porque eu tirei os todos os personalizados Então é uma roupa casual pra Gi Olha, eu acho essa tão bonita Juro que eu amo estar Eu amo estar esse vestido aqui Eu acho que eu vou deixar esse Com um salto Branco Daí a gente só muda, sei lá, o batom A gente muda pra rosa Pronto Ó, mudamos pra rosa E daí a gente pode colocar brinco nela, né Acho que vai ficar legal Ó, tem esse Não, mas esse é muito grande É muito pra festa, né Então não Ó, vou colocar esse aqui Pronto E daí Um bracelete Vamos colocar um bracelete nela Que pode ser Qual bracelete? Esse aqui, ó Pronto Aí a roupa da Vanessa casual Qual que é? Ó, a roupa da Vanessa casual É essa E a roupa da Gi casual É essa Achei bem bonita Roupa formal da Gi É essa A esportiva É essa aqui A gente só tem que colocar um tênis Um tênis na roupa esportiva da Gi A gente pode colocar Um tênis desse aqui Talvez Rosa Gostei Ó, roupa formal tem Sapato Tá, tá certo O pijama a gente tem que colocar o cabelo de volta Temos que arrumar tudo de volta, né galera Como vocês podem perceber Ó, pijama Roupa de festa Tá pronta A gente só precisa colocar um salto Porque sumiu Então a gente coloca Ó Pronto Roupa de festa tá pronta E a roupa de banho Também tá pronta Só falta colocar um óculos Um óculos branco Então a gente meio que já deu umas mudanças no visual, né Então galera Voltamos aqui A Vanessa tá com um pouco de fome Deixa eu trocar a roupa dela, né Troca aí a roupa, Vanessa Tá, e aí Ela trocou de roupa? Trocou E... Daqui a pouco ela vai dar a luz, né O terceiro trimestre tem 15 horas Então já vamos aqui estrear nossa cozinha Vamos abrir Tem comida estragada já Pra variar O que que tá estragada aqui será? Ah, restando oito Eu vou jogar esse aqui fora É a pizza? Ah, a pizza tá estragada Tá, eu vou botar a pizza aqui Eu vou pedir pra ela pegar uma porção de macarrão E ela precisa de diversão também Então ela vai estrear também aqui Ela vai assistir ao filme Simulador Espacial Tá, a Vanessa A Gi O que que a Gi precisa? De nada, né Eu vou mandar a Gi fazer a lição de casa Ó, faz a lição de casa Aí vocês me falaram que ela tinha que estudar as cartinhas Pra conseguir jogar Então vamos aqui Ler carta Pronto, a gente leu a carta E eu vou pedir pro Henrique também ler carta E será que daí depois disso dá pra jogar? Ó, ler carta Será que daí a gente vai conseguir jogar lá em cima? Ó, só dá pra treinar Será que se a gente treinar a gente consegue jogar daí? Vamos treinar então Eu não entendo porque a gente não consegue jogar com esse joguinho, galera Sempre tá dando erro Vocês tão percebendo, né? Ó, deixa eu jogar essa pizza aqui fora Não dá pra jogar fora? Ah, deu Tá, a Gi, ela vai fazer a lição de casa Ela tá fazendo a lição de casa aqui Não, Ingrid, entre Vamos mandar a Ingrid A Ingrid tem que fazer a lição também, né? Vou mandar a Ingrid fazer trabalhos extras Ah, agora dá pra batalhar Vamos batalhar Vamos batalhar com a Júlia Usando essa cartinha Será que vai dar? Ah, que a Júlia não tem cartinha, né? Vamos ver se a gente vai conseguir Tá, a Ingrid terminou o trabalho extra A gente tem que escolher aqui uma paisagem pra Vanessa Pra Vanessa pintar Ó, vamos escolher essa paisagem aqui E ó, ela vai usar ali o banheiro Depois ela toma a ducha Depois ela toma a ducha Vamos daí batalhar Vamos batalhar e vamos ver como é que é a batalha Vamos ver se ela vai conseguir, né? Porque ela não tem cartinha Então eu não sei se vai dar certo Então vamos lá Mas agora pelo menos vocês viram que vai dar, né, galera? Coitado, o Henrique tá aqui esperando por horas a Júlia Mas a Júlia tá vindo E eu achei a Júlia super bonitinha Ó, vamos ver se ela vai conseguir E... Será que vai? Vamos ver Foi, galera! Ó, eles colocaram a cartinha ali E... Eles tão batalhando Finalmente eles tão batalhando Aqui Ó Eles tão fazendo uma batalha Ô duelo Você tá parecendo Pokémon Go As batalhas de Pokémon Go Vai dizer Tá super parecido Mas olha Eles tão aqui jogando Vamos ver quem vai ganhar A Júlia já fez a lição? Já Então a gente tem que atingir a habilidade pra Júlia, né? Eu acho que a gente pode atingir a habilidade de trollar nos fóruns pra ela Então vamos aqui Ou podia ser... Programação, né? A Júlia pode ser... Na verdade a Júlia podia ser gamer O que vocês acham? Eu acho que seria legal Ó, ela vai jogar Sims para sempre A Vanessa tá lá pintando Olha que bonito que ficou essa pintura Ó, minha prima! Ó, minha prima pra começar bem a casa nova 3 mil! Vamos vender pra galeria de arte essa obra-prima Depois a Vanessa vai usar o banheiro Fazer Chico uma campeã Ó Aí ela vai usar o banheiro primeiro Tudo bem E essa porta aqui foi uma mão na roda que a gente colocou, né? Essa porta aqui Achei que com essa porta aqui ficou bem mais fácil Porque, né? A gente já sai pertinho aqui do nosso banheiro Então, ó Ela vai usar o banheiro A Gi, ela vai A Gi também tem que tomar um banho não, né? Usar o banheiro Então eu vou pedir pra Gi usar aqui E depois a Gi joga mais Ó, jogar Blick Block pode ser Ih, o que aconteceu? Ah, ela foi derrotada! Derrota humilhante Não dá pra dizer que perdeu por causa do lag Foi uma surra completa A classificação elo do oponente de Júlia Deve ser altíssima Ah, é porque o Henrique treinou, né? Por isso que ele ganhou Ó, ele tá feliz Vitória com criaturas do Vaco Ele tá feliz A Vanessa tá aqui comendo A salada Caesar Conversa aqui com a sua filha, né? Vamos conversar Vamos aqui aproveitar a casa nova Conversa com a Júlia Vamos dar a grande notícia pra Júlia Vamos Piada interna Eu acho que eles gostaram da nova casa, hein? Contar uma história inacreditável A Júlia tá aqui comendo A Ingrid foi comer uma saladinha também Aqui na nossa sala de jantar Que é maravilhosa O Henrique foi comer também Vai todo mundo comer E a Gi tá lá jogando Né? Porque a gente tem que atingir os níveis de habilidade com a Gi Ela já atingiu Ó, ela já atingiu o primeiro nível Mas a gente tem que atingir dois níveis, né? Então Pra ela conseguir notar oito Ainda bem que é final de semana, né? Eu acho que domingo, no próximo episódio A gente podia ir no restaurante O que vocês acham? Eu acho que seria uma boa, né? Eu vou pedir pra ela parar de jogar E pra ela descer pra comer Né? Pra ela fazer uma boquinha também Ela vai aqui comer uma salada Caesar Pegar uma porção E ela Tadinha, gente A Júlia tá triste Né? Mas pelo menos A gente tá de casa nova Acho que vai ser legal Vai todo mundo dormir A Gi tá dormindo no quarto da Vanessa Tudo bem, né? Pra Gi não dormir sozinha Eu vou deixar ela dormir aqui no quarto Com a Vanessa E vai todo mundo dormir Ó, a Júlia tá subindo O Henrique tá subindo Vai todo mundo dormir Eu espero que não venha monstros Porque eu não vou colocar as luzes Então, ó Tá passando aqui em velocidade Acelerada Eu espero que não venha os monstros Como eu falei pra vocês E, ó Por enquanto não veio, ó Já é 10h57, ó 11h Meia-noite E eu acho que no próximo episódio O bebê da Vanessa vai nascer Então vamos ver, né? Ó, já é 1h da manhã E eu fiquei bem feliz Que vocês gostaram da casa Galera, comenta aqui embaixo O que você tá achando Eu acho que tá bem melhor No próximo episódio A gente vai tirar as fotos Com os filhos que faltam ainda também, né? Então Fiquem de olho E A Vanessa tem que acordar Ah, mas é 2h da manhã ainda Eu vou acordar a Vanessa rapidinho Só pra ela usar o banheiro, né? Pra ela não fazer xixi nas calças Então usa o banheiro Depois ela volta a dormir Ela vai usar o banheiro Depois ela vai voltar a dormir E, gente O que vocês acham? Vocês acham que vai vir gêmeos? Deixem aqui embaixo Nos comentários Sugestões de nomes Com a letra Qual é a letra mesmo? IJ Com a letra K, né? Então deixa aqui Sugestões de nomes Com a letra K E vamos lá Ó, já amanheceu Tá amanhecendo, né? Aqui E a Ingrid acordou Mas a gente vai continuar Jogando no próximo episódio Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar um joinha Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Com seus amigos Tirar um print E me mandar em qualquer rede social Que eu vou mandar um beijo pra você Aliás, vamos mandar os beijos, né? Eu vou aqui mandar os beijos Pra não se esquecer Já ia me esquecer De mandar os beijos, galera Então, ó Um beijo para a Olga Medeiros01 Então, beijão fofa Eu também quero mandar um beijo para A Maria Ela pediu pra mandar um beijo pra ela Ela compartilhou o canal com o Lucas Então, beijo, Maria Vou mandar um beijo também para Deixa eu ver aqui Um beijo pra Maria Um beijo pra Juju 66738 Que compartilhou o canal com Não sei Ela tampou aqui Acho que é a Letícia Então, um beijo E, galera Eu vou mandar mais um beijo Para Alu Maciel Caires 7 Então, um beijo Ela compartilhou o canal com a Maria Vitória Beijão pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Como eu disse E eu vou ficando por aqui Fui